O Paulinho, como é que está a repercussão dessa história aí nos Estados Unidos? Interessantíssimo, porque não há nada que pudessem ter feito que tivessem deixado a base do Trump mais agitada e entusiasmada para as eleições que vão acontecer aqui em novembro, onde boa parte, toda a casa dos representantes, aqui a Câmara dos Deputados e boa parte do Senado e alguns governadores, algumas eleições locais vão acontecer aqui em novembro. Essa notícia que veio agora, a Paulinha falou muito bem, é uma notícia do Washington Post, um jornal com uma inclinação muito forte à esquerda, talvez um dos jornais, dos grandes jornais mais à esquerda dos Estados Unidos, ainda precisa ser confirmado. O que é interessante nesse caso é que você tem uma lei aqui nos Estados Unidos, que é o Presidential Records Act, a lei dos registros presidenciais, que determina que o presidente retorne os arquivos relacionados à presidência para o Arquivo Nacional dos Estados Unidos. E alguns documentos, a linha entre o que faz parte do patrimônio do Arquivo Nacional e do que é presidencial, é uma linha um pouco borrada, não é uma linha clara. E o que acontece? O Arquivo Nacional já estava em conversa com o Donald Trump e com a assessoria do Donald Trump há meses, conversas constantes. Há algumas semanas atrás, por um comum acordo, a assessoria do Trump devolveu 15 caixas de documentos para o Arquivo Nacional. Um outro pedido que o Arquivo Nacional havia feito era que certos documentos, ou seja, que o Trump poderia ter em posse dele, tivessem sido trancados com mais segurança na área do, lá no basement, no porão, onde fica o arquivo dele, lá na residência dele em Mar-a-Lago. Então, essas conversas já estavam acontecendo. E aí veio uma medida absolutamente excepcional, que é você mandar, nunca aconteceu na história americana, de você mandar o FBI, 40 agentes entrarem dentro da casa do presidente para pegar documentos. Ora, se já estava havendo uma interlocução, por que isso precisaria acontecer? Eles dizem que são documentos de conteúdo nuclear. O que, uma mudança interessante nessa história, é que o Garland, o Merrick Garland, que é o procurador-geral dos Estados Unidos, é muito criticado aqui pela atuação ideológica dele, ele já havia, não havia, já foi indicado para ser juiz da Suprema Corte aqui, e não conseguiu a confirmação no Senado, que é uma coisa que não é tão fácil assim aqui, ele conseguiu essa, ele já havia sido muito criticado. E agora ele disse que foi ele, pessoalmente, que pediu, que fez o pedido para que o FBI fizesse esse mandado de busca. E o mais interessante nessa história é que o juiz que assinou, isso parece coisa de House of Cards, né? Mas o juiz que assinou esse mandado de busca tem uma história interessantíssima. Já que o Google estava falando aí do juiz agora do TSR, né? Vamos falar do juiz que assinou o mandado de busca na casa do Trump. Esse juiz era promotor no caso do Jeffrey Epsom. Vocês lembram do caso do Jeffrey Epsom? Paulinha, com certeza lembram, porque virou até seriado premiado no Netflix, o pedófilo condenado que acabou cometendo suicídio dentro da cadeia, né? De uma maneira misteriosa, com as câmeras totalmente desligadas, pararam de funcionar. Pois bem, o juiz era promotor. Ele sai da posição de promotor para virar advogado de defesa dos funcionários e das pessoas ligadas ao Jeffrey Epsom. E depois é acusado de vazar informações sigilosas do processo pro Epsom. Ou seja, ele era um cara acusado de ter ligações diretas com o Jeffrey Epsom. E vocês devem saber, até pelo documentário, que o Jeffrey Epsom era parceirão de orgias do Bill Clinton. Então, isso parece um episódio de House of Cards. É uma coisa espetacular, assim, do ponto de vista. E um prato cheio para os eleitores do Trump. Quando eu digo que o Washington Post é um jornal de esquerda, eu não faço essas afirmações de achismo, né? Porque eu não sou palpiteiro. Eu sou professor desse assunto. Eu tenho quase 4 mil alunos sobre esse tema. Então, eu vou pegar aqui um dado importante para as pessoas saberem. Ah, o Washington Post, então, é uma fonte de credibilidade. A última pesquisa que aconteceu esse ano sobre a credibilidade do Washington Post, levantamento do YouGov e da revista The Economist, mostrou que só 16%, 16%, ou seja, um pouco menos de 2 em cada 10 republicanos confiam no conteúdo do Washington Post. Aí, quando você vai para o lado dos democratas, são 61%. Então, 16% do que se chama direita contra 61% do que se chama esquerda. Isso não é uma questão de opinião quando eu digo que é um jornal com viés de esquerda. É uma questão factual. Existe uma diferença entre você dar palpite sobre um assunto e você realmente dizer algo que você estudou, que você conhece a respeito desse assunto.